Música Olá a todos, meu nome é Inês, tenho 12 anos e toco contrabaixo e venho de Mirandela. Este é o meu contrabaixo, tenho 4 cordas, um instrumento normal, feita de madeira, tenho essas cordas. Mas também pode ser tocado de outras maneiras. Há muitas maneiras de tocá-lo, mas não é disso que eu venho cá falar. Eu venho falar dos objetivos e do que isso custa chegar. Ou seja, vocês têm muitos objetivos na vida, mas é claro que vocês têm de gostar mais de um deles do que os outros e têm de trabalhar muito mais nesse. Mas não se podem focar só nesse. É o vosso objetivo principal, mas os adultos dizem que isto não está fácil e provavelmente é porque não está. Por isso, tenham sempre várias opções. Portanto, vamos lá. No nosso dia a dia, encontramos sempre desafios e como é óbvio, temos de arranjar soluções. Para isso, temos de ter várias opções. E saber fazer várias coisas. O que nós gostamos mais é o nosso céu azul. Mas é claro que no céu azul não há só uma coisa. Há sol, arco-íris, que são o resto das coisas com que nós experienciamos o nosso tempo. Também pode ter uma tira de amarelo, né? Lá está. Vou falar de mim. Comecei na Orquestra Geração aos 8 anos. E agora vocês perguntam, o que é a Orquestra Geração? A Orquestra Geração é uma orquestra para meninas que não têm dinheiro ou meios para estudar música. Hoje tenho 12 anos na escola profissional. E a Orquestra Geração já me levou ao Brasil, a Paris, a Lisboa, ao Porto, a muitas sítios. E claro que eu tive de trabalhar para chegar lá. Não me sentei lá. Olha, vou-me sentar aqui e as coisas acontecem só assim. Não. Eu estudo com trabalho, tenho de estudar piano e é claro que também tenho outras aulas. Português, Matemática, Fisico-Química, tudo. Pois, se gostamos, temos de fazer os nossos sacrifícios. Mas nem sempre tudo corre bem. Por exemplo, uma vez, eu tive um problema antes de um teste e não pude estudar. Um teste de instrumento. Então, eu cheguei ao teste e enganei-me. Então, em vez de parar, comecei outra vez. E outra vez, até correr-se super mal. Outra vez, eu estava em cima do palco e estava a preparar as coisas para o concerto. E lembrei-me que tinha esquecido qualquer coisa lá embaixo. Então, eu decidi ir buscar. Mas, como estavam muitos instrumentos em cima do palco, caí do palco abaixo. Caí em cima de um violoncelo e fiquei com as quatro cordas marcadas nas costas. Mas isso não importa, porque o meu sonho é ser música. Trabalhar numa grande orquestra, com muitos músicos. Tudo isso, né? E, claro, é o sacrifício que tem de se fazer. Além de estudar muito, eu tenho que sacrificar muita parte do meu tempo. Por exemplo, eu gosto muito de passear com os meus amigos, ir à piscina. Mas, desde que entrei para esta escola, já não tenho tempo para isso. Porque, para ser música profissional, é preciso trabalhar muito mais do que se trabalhava antes. Mas, pronto, vocês já pensaram nisso? Já têm objetivos? Não sei, alguns sim, alguns não. Mas, bem, não se esqueçam que, mesmo tendo de trabalhar, arranjem sempre tempo para os vossos hobbies. Tchau. Olá a todos. O meu nome é João Azevedo, tenho 14 anos. Sou fagotista há quatro anos na Orquestra Geração. E estudo há dois anos na Escola Profissional de Arte de Mirandelas, para o Arte. A Inês já falou da música, um pouco mais de trabalho com a música. Eu vou falar de um lado mais sentimental. Vou vos falar de música, essencialmente, mas também vos vou contar um pouco da minha história. Porque penso que muitos de vocês se identificarão com ela. Agora, também vos vou apresentar o meu melhor amigo, o fagote. E vou tocar um bocado, para vocês ficarem a conhecer o seu som. Então, vamos lá. A Inês já falou da música, um pouco mais de trabalho com a música. A Inês já falou da música, um pouco mais de trabalho com a música. A Inês já falou da música, um pouco mais de trabalho com a música. A Inês já falou da música, um pouco mais de trabalho com a música. A Música A Música para mim é uma espécie de refúgio que me permite sonhar, que me permite desligar da realidade e entrar num mundinho só meu, onde posso sonhar. Ela, a Música, não fez parte de mim desde o início. Desde os meus seis anos, mais ou menos, que por alguns problemas familiares, sempre fui um garoto problemático. Eu dava voz à violência, a agressões e a conflitos, respondia a provocações dos outros miúdos da minha idade que não sabiam compreender a minha situação. Situação essa que não melhorou com a entrada e estadia numa instituição para menores. Aos meus nove, dez anos, houve uma reviravolta na minha vida, passando a viver com familiares. E foi a partir desse momento que comecei a viver com este mundo maravilhoso à música. Tendo eu familiares diretos ligados à música, foi o primeiro passo. Mas a entrada na Orquestra Geração foi o grande empurrão para o sonho de ser músico e profissional que tenho agora. Esse sonho foi crescendo com a entrada e estadia naquela que eu considero uma família. Família da música, e sim, porque é isso que eu sinto, que nós somos unidos, que nós trabalhamos com o objetivo de melhorar a cada dia. Esta entrada na música permitiu mudanças significativas em mim. O passado continuou lá, nada foi substituído, mas os espaços livres foram preenchidos. O tempo que eu dedicava às coisas menos boas de antigamente, precisamente os menos bons, foi ocupado com o crescente interesse que sinto pela música, dando um novo brilho e sentido à minha vida. Foi esta abertura de novas portas que me ajudou a fechar aquelas que não teriam qualquer sentido se eu estivesse seguido. Simplesmente os maus caminhos que é tão fácil de seguir. Mas porquê? Quando podemos escolher o bom e fazer o que está certo. O valor que eu dou à música dá-me motivação para continuar sempre mais e melhor. A harmonia que me transmite faz de mim um ser humano mais calmo, com capacidade para sonhar com o futuro. Por isso, eu consigo dizer-vos, com todo o sentimento deste mundo e mais além, um bocadinho e arredoja e depois de infinitos, que a música para mim é o meu grande azul. E com esta pequena reflexão eu tento dizer-vos que procurem o vosso azul, sigam sempre o vosso sonho. E se já o encontraram, sigam-no até ao fim. Lutem para que ele se concretize. Obrigada. 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 Amém. Amém. Amém.